Música Aqui comigo o deputado federal Júnior Mano, ele que vai ter posse logo logo como deputado federal e que hoje veio prestigiar o evento da TV Maracanã aqui de Maracanã U. Deputado, apesar de ser de Nova Russa, vice-prefeito aí, entregou a renúncia hoje, mas foi vice-prefeito lá, mas que tem uma história com Maracanã U, teve votação considerável aqui. Qual a importância de participar de um evento como esse e hoje vendo o seu amigo, colega Carlos Alberto sendo homenageado? Estamos aqui hoje no evento aqui da TV Maracanã, estou aqui pela segunda vez, já estive aqui em 2017 no prêmio aqui do convite do André Esquinazi, na época ele estava aqui sendo referência como empresário, estou aqui hoje acompanhando aqui o meu amigo Carlos Alberto, presidente da Câmara, junto com os amigos vereadores, aqui o vereador Jonta, e prestigiando esse evento e também aqui agradecendo sempre ao Maracanã U, que aqui obtive quase 2 mil votos. E é isso, é aqui um parabéns ao diretor Santos por esse evento e tenho certeza que daqui para frente nós estivemos mais vezes aqui. Música